Como rastrear seus pedidos, suas compras no aplicativo da Shein Fala galerinha do Youtube, sejam todos bem vindos Hoje eu vou te ensinar o passo a passo completo de como rastrear seus pedidos, as suas compras aqui no aplicativo da Shein Então pessoal, já deixa o gostei e se inscreva no canal, até porque o tutorial está muito massa Para você que acabou de comprar qualquer produto aqui na Shein E agora você quer rastrear esse produto para ver onde ele está, não é mesmo? Então você vai abrir aqui o aplicativo da Shein E aqui nessa aba pessoal, inicial do app, você vai estar clicando em perfil Então toque em perfil, olha, e aqui vai aparecer meus pedidos Em seguida vai aparecer a opção de não pago, processando enviado Então você vai estar tocando aqui em enviado Toque enviado, olha, vai carregar todos esses produtos aí que você pediu no caso E vai aparecer aqui a opção de rastrear Então você clica em rastrear, olha E nessa próxima aba vai aparecer o percurso, né? Por onde o seu objeto está passando Então o meu aqui está em trânsito Então ele passou aqui, ó, foi enviado, né? Objeto postado Aqui é todo o percurso aqui do meu pedido, beleza? Então galera, essa é a primeira forma de rastreio aqui na Shein Vocês podem observar que vai aparecer o número aqui, ó, de rastreamento Ele é através do correus Ele termina aqui em BR Então você pode copiar esse código E pode estar fazendo o rastreamento a partir dos correus Então você vai abrir aí o seu navegador, olha E aqui você vai estar digitando rastreamento correus No caso, correus rastreamento Olha, correus rastreamento Beleza, pessoal? Você clica aqui em cima Aqui você vai abrir o rastreamento dos correus, olha E aqui você vai colar o número de rastreamento lá da Shein Que você acabou copiando, beleza? Então você vai clicar aqui, olha E automaticamente, vou só colocar isso aqui Vai aparecer aqui o rastreio, né, nos correus Então é dessa forma que você rastreia o seu pedido A sua compra no aplicativo da Shein Qualquer dúvida, deixe nos comentários Foi muito bom ter lhe ajudado Vou ficando por aqui Um forte abraço e até o próximo vídeo Um forte abraço e até o próximo vídeo